Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fernandes e um bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é dia de Halloween aqui nos Estados Unidos. Nós vamos pedir doce. Olha os abóbora, gente. E hoje a gente vai pedir doce. Eu já tô aqui com a minha fantasia de Eleven. Vou adosar o sangue. Eu só tô com medo. Na verdade, eu ia colocar, mas daí eu tirei. Olha lá, o Neto já tá com a abóbora. E hoje a gente vai pedir doce. Vai ser muito legal. A gente vai pra um bairro. Mãe, qual é o nome do bairro que a gente vai? Celebration. A gente vai pra Celebration pedir doce. Lá, diz que é o melhor Halloween. O melhor Halloween de Orlando é lá. Então a gente vai pra lá. Vai ser muito legal. Então acompanha isso lá comigo. Partiu, 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 mãe. Partiu. E uma coisa legal, não é só pras crianças. Os adultos também participam. A minha mãe, ela vai se fantasiar daqui a pouco. Meu pai já tá fantasiado. E o Halloween aqui começa 5 barra 6 horas. Então, tipo, daqui a pouco. Acabamos de chegar aqui em Celebration. Agora a gente vai começar a pedir doce. Eles já estão dando doce, olha. Eles sentam ali na varanda e ficam dando doce. Você vai na primeira casa. Acabamos de chegar aqui, ó. A gente vai na primeira casa agora. Toda vez que você for pedir doce... Eles perguntaram se eu tô bem porque eu tô sem graça. Ok, então agora eu vou pra cá. Olha, gente. Você vai falar trick or treat, que é doces ou travessuras, que eles dão, ó. Se você não falar, eles não dão, é tipo isso. Gente, eu acabei de pegar doce com eles, ó. Deixa eu mostrar aqui de inverno, ó. Olha, um brilhinho do Mickey. Eu tenho uma bonita coisa. Uma balinha dessa aqui. E, tipo, todo lugar onde a gente para, a gente tem falado. Eu vou falar doce com vocês. Gente, agora vamos pedir mais um... Tá arrasando, meu filho? Que legal. Pode tudo. Você já pediu aqui? Vai lá, Fernanda, pedir. Ô, Fabi, eu acertei tudo que ele tá arrasado. E aí, minha filha, como que é? Olha o cemitério, Fernanda. Como é que você falou, Neta? Muito obrigada. Deixa eu ver os seus doces já. Olha, que legal. E aí, Fernanda? Olha aqui, olha aqui. Eu já pedi aqui. Deixa eu ver o cachorrinho, velho. Muito, eu tô muito feliz. Meu, que legal. Meu, que legal. 11? Sim. Sim, muito bom. Oh, você fez uma versão diferente do que você fez? Sim. Gente, ela perguntou se eu era 11. Pra mim, pra ela, ela falou assim, você fez uma versão diferente do que você fez buraco? Sim. Gente, olha lá que legal. Olha o morcego. Tomando esse dinossauro. Como foi a experiência, Fernanda? Muito legal. É a primeira vez que eu faço nesse domino. Você não teve, nesse dia, eu sou. A casa, stand your finger. Oi! 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 Oi, oi! 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 Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi, oi! Oi, oi! Todo mundo ali é de... Todo mundo ali é deitäten. A casa em que... Gente, melhor casa! Lá dentro tem as bonzinhas, olha que tem as bonzinhas. Maluca é brabo. Gente, o que vocês estão sentindo? A emoção de vocês do Halloween? Nossa, a minha sacada, a minha abóbora tá saindo. Estamos saindo do sufro, hein? Parece que tem pouco, mas se a gente faz assim, olha. Nossa, hein? Se cada casa eles dão ninho, olha quanta luz está passando. Tudo é melhor casa, dá um pouquinho de gelo. É porque a gente fala alemã, a gente vai falar, não, aquela é melhor. Só que da pipoca eles deram o teatro. Uh, she's got a nosebleed. I speak a nosebleed. Thank you. Sounds German, yeah. Yeah, I can speak a little German. Oh, I don't speak nothing. Não entendi foi nada. Aquela hora que ele falou com o Neto, ele tinha falado que a abóbora do Neto é legal. Uh. Aí o Neto não entendi. Ele falou pop. Vai lá, Neto. Hum. É só uma bruxa. É, que eu troquei comigo. Neto, o que que ele falou? Gente, que legal, né? Muito. Você nunca tinha feito? Não. Cara, muito legal. É verdade. As pessoas que não tem tempo, eu não quero ficar aqui para a escola com um potinho aqui. E as crianças mesmo. Dá uma olhada nessa casa, Fernando. Meu Deus. Oi! Não, 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 não. Tá bom. Tá já era, gente. Vem nessa. Vamos. filha maravilhoso né olha que legal olha olha a Fernanda já olha o neto e agora a noite tá mais cheio ainda mais criança faz tudo acompanhando gente olha estamos andando ainda olha que tamanho minha cesta me assisto nada minha cabeça aqui ó eu vou pedir mais né olha gente olha que linda gente então estamos à procura da casa de serviçando pouco doce poli olha que bonitinha Olha gente, eu só não tenho, tenho um papelzinho em circulares, não tenho, desculpa. Olha gente, todo mundo está chegando. Olha gente, eu vou jogar aqui dentro porque vou encher para me encher daqui a pouco mais. Olha o canto, olha isso. Gente, chegamos aqui, a gente está na frente da casa do Silvio Santos, só que a gente não vai incomodar, né? Na verdade a gente ia pedir doce, só que não tem ninguém lá. Gente, olha essa aqui, essa é a casa do Silvio Santos aqui em Orlando, tá bom. E a gente ia pedir doce para eles, só que eu acho que eles não estão em casa. Então continuando, partiu, vamos para a próxima casa. Gente, vou filmar para vocês, olha. Hello, trick or treat. Thank you. Have a great night. Thank you, bye bye. Olha gente, aquela casa, sério. A gente está naquelas casas, tem uma casa do Walt Disney ali da Disney. Olha essa. Gente, olha essa rua, que animados. Eu achei muito legal essas coisas de máscara. Olha gente, essas casas que lindas. Olha essa, gente, é bobra. Agora viemos jantar aqui no Camila's e é um restaurante brasileiro. Aqui, tipo, é uma partezinha brasileira, ó. Tem um supermercado brasileiro ali, tem a IAS Brasil. E eu vou finalizar o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Liga as notificações para você não perder mais meu vídeo. Um beijo, eu tô toda sanguentada aqui. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.